Um trabalhador teve o telefone celular dele furtado. Ele estava trabalhando na área central de Londrina, um gaiatão entrou lá e aproveitou um descuido para subtrair o telefone celular. Só que o detalhe, o carinha é conhecido e alguém já identificou esse malo aí, viu? Olha, Camargo, o Pedrinho procurou o programa para mostrar câmeras de segurança que registraram o momento em que uma pessoa acaba furtando o celular dele no estabelecimento comercial localizado aqui na Avenida Higienópolis. Pedrinho, foi um momento ali de descuido, um momento que você deixou o celular ali? Sim, foi um momento que eu acabei virando ali para realizar algumas impressões, quando eu fazia o trabalho e deixei o celular em cima do balcão. E no momento em que eu me virei, ele pega o celular e sai da loja, né? Agora, você fez um boletim de ocorrência, não sei? Já, já fizemos, já. Já fizemos o boletim tudo certo e estamos tentando ir atrás de quem foi. Essa pessoa já tinha vindo aqui alguma vez? Já tinha visto ela aqui? Eu mesmo nunca vi ela antes, né? Então, se ela veio antes, eu realmente não sei. Para mim, foi a primeira vez que eu vi ele. O cara pegou, levou o celular numa boa, né? Foi tranquilo. Ele pegou e saiu e eu fui perceber que ele tinha levado o meu celular umas duas horas depois. Você está tentando ligar nele? Está ligado, está desligado? Ele já está desligado. A gente tentou ligar diversas vezes para ele e não dá nem sinal. Não tinha nenhum rastreador nele também? Também não. As imagens estão aí para quem puder identificar entrar em contato com a polícia dele no caso, né? Isso, com certeza. Aí entra em contato com a polícia e já realiza as buscas, né? Até se ele quiser devolver o celular para você pode vir devolver, né? Pede para alguém ou entra em contato pelo telefone, né? Isso, isso mesmo. Aí é só entrar em contato que a gente resolve isso da melhor maneira. Até porque esse celular aí tinha muitas coisas guardadas, né? Muitos arquivos ali, né? Sim, tinha muita coisa. Inclusive coisas das minhas músicas que eu vou produzindo tinha muita coisa guardada lá que se eu não conseguir o celular de volta eu não consigo recuperar. Aí eu tenho que começar do zero, tudo de novo. É importante, então, que você recupere esse celular. Sim. Se alguém também conhecer essa pessoa também pode ligar, né? Com certeza, com certeza. Pode entrar em contato aí com a gente e se conseguir devolver o celular a gente agradece.